Eu Crio Porco Derrubando o mato, é de fato vai sair linha de trem Quanta farinha, oi, quanto fubá, tenho na minha fazenda lá no Paraná Quanta farinha, oi, quanto fubá, tenho na minha fazenda lá no Paraná E quando o trem lá estiver passando, com muita calma vou fazer exportação Vou mandar tudo que eu tenho na fazenda, pra França, Inglaterra, pra Itália e pro Japão Quanta farinha, oi, quanto fubá, tenho na minha fazenda lá no Paraná Quanta farinha, oi, quanto fubá, tenho na minha fazenda lá no Paraná E do jeito que as coisas vão adando, o nosso povo não vai mais suportar Eu acho bom poder se acostumar, a comer minha farinha e também o meu fubá Quanta farinha, oi, quanto fubá, tenho na minha fazenda lá no Paraná Quanta farinha, oi, quanto fubá, tenho na minha fazenda lá no Paraná Quanta farinha, oi, quanto fubá, tenho na minha fazenda lá no Paraná